Eu passo à vez uma palavra ao Dr. Julio Luiz, está-te aí, que nos vai falar um bocadinho sobre como é que a gente pode ajudar a melhorar esta comunicação entre empresários e investigadores. Olá, bom dia. 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 Especificamente, também fazemos organizações de promoções tecnológicas a Portugal e aos países de recepção de empresas, de centros de investigação e envio dos mesmos a diferentes mercados, a diferentes regiões específicas, sobre diferentes temáticas, ou inclusivamente a visita de certos tipos de períodos em transferência de tecnologia ou períodos em gestão de inovação, que vêm de um determinado mercado e vêm visitar um determinado setor para depois fazerem um rapor no determinado mercado e fazerem a promoção do mesmo nesse determinado país, nesse determinado país. Deixem-me só referir um bocadinho também, como falhou no nosso ato anterior, a questão dos brocadores. Para a consequência de um broker, não é necessário que muitas das vezes as empresas deslocam-se uma vez destas feiras e acham que realmente a capacidade económica para disporem na feira de uma stand é muitas das vezes elevada. É um custo que muitas das vezes é difícil de rentabilizar e de verificar realmente o impacto. Tipicamente os brokers são bastante utentes no sentido daqueles tipos de pessoas, de empresas que vai, que se deslocam ou feira, que não quer ter essa despesa que o canal é a stand, vai como visitante, vai como visitante, que tem, a priori, um conjunto de reuniões de parceria, tanto de negócio como tecnológicas, já ajudadas, em vez, basicamente, de calcurriar a feira toda e de ver, temos todos os stands no sentido de identificar qual será aquele que dará mais resposta à minha oferta tecnológica ou à minha necessidade. Outro serviço que nós portamos às empresas são visitas individualizadas às empresas em que nós realizamos auditorias tecnológicas no sentido de verificar quais realmente são o estado, basicamente, basicamente, em termos de oferta e procura, que pode beneficiar a empresa em termos de impacto no exterior e, basicamente, em termos de divulgar ofertas e necessidades que tenham a nível nacional ou internacional. E, como disse há pouco, consultaria a gestão de inovação em termos de enquadramento de programas de financiamento, bem chamado de inovação, formação ou outros tipos de serviços que nós, durante o ano, vamos, basicamente, agendando e calendarizando. Deixem-me falar um bocadinho mais, agora mais voltado para os investidores, mas também para as empresas, da Bolsa de Oferta e Produto de Tecnologia. Basicamente, a Bolsa de Oferta e Produto de Tecnologia não é mais do que um reflexo de todas as necessidades e ofertas tecnológicas que existem a nível europeu da rede Enterprise Europe Network. Estamos a falar à volta de 4 mil, 5 mil ofertas e procuras tecnologias que existem, ativas, neste espaço, neste portal. E que visa, basicamente, a valorização do ID, a procura de parceiros, sejam eles para projetos, sejam eles para desenvolvimento de novos produtos, e, basicamente, a criação de um espaço centralizado onde se possa, onde, basicamente, as empresas, os investigadores, possam ter acesso de uma forma relativamente simples. Já falei aqui um bocadinho disto. E, basicamente, a ideia é pegar nas ofertas necessidades tecnológicas a nível nacionais, nas que são provenientes do resto da rede, na Europa, estou a falar de uma rede com 51 países, estou a falar de uma rede em que trabalham cerca de 3 mil pessoas, em que, basicamente, tentam identificar e fazer um matchmaking entre a oferta e a procura de uma forma ativa. Em Portugal, esse member é feito através daquele portal que tem a ver ali. No final, se quiserem, vão-se precisar mais e mais esclarecimentos. E, em cooperação, como eu disse no início, com as oficinas de transferência de tecnologia das universidades, em que elas próprias disponibilizam a sua oferta, seja ela só de âmbito nacional ou até a nível internacional. Pergunta à União se só patentes ou outro tipo de tecnologias já no determinado estágio poderão estar presentes. Mentira, qualquer resultado, qualquer produto de investigação poderá estar presente a um. Numa segunda fase, no que a cristalista está presente também é feito de uma forma incógnita, muitas das vezes, por parte da investigação, não se quer fazer o disclosure de quem é o investigador que está responsável por uma determinada tecnologia, ou quem é a universidade, neste caso, o centro de investigação, responsável por uma determinada tecnologia, se é feito de uma forma anónima, quem estiver interessado na mesma tem de se identificar, à priori. No caso das empresas, as empresas têm muitas das vezes alguma, coibem-se, basicamente, de dizer que têm uma determinada necessidade. E não se querem expor, mais uma vez, esta questão do anonimato, permite que as empresas o possam fazer sem riscos, uma vez que só se houver interesse e se comunicar com o parceiro que está do outro lado, é que fazem a identificação de quem se dá. Isto são alguns dos serviços que são proporcionados pela rede. Existem alguns outros que eu não tive tempo de explorar, mas que estão perfeitamente disponíveis agora neste espaço, perguntas e questões nesta mesa, para o fazer, ou eventualmente, outros tipos de apoios que a agência de inovação poderá ter, tanto para a parte importante, como a parte importante. Obrigado.